Somos os representantes do Grupo Aziz, um grupo espanhol cá em Portugal. Temos a nossa oferta de produtos, caixas de velocidade, motores, cabeças de motor, injeção, turbos. Portanto, foi o que trouxemos à feira para demonstração. E foi uma feira que correu bastante bem, foi acima do expectável. E acho que fizemos bons contactos e estaremos presentes para a próxima edição, muito provavelmente.